Se um homem quer seguir a filosofia, sua primeira tarefa é jogar fora a presunção, pois é impossível para um homem começar a aprender aquilo que acha que já conhece. A filosofia não consiste no ensino de uma teoria abstrata, nem uma leitura detalhada de textos, mas numa arte de viver, numa atitude concreta, num estilo de vida determinado que engloba toda a existência. Filosofar não está só na ordem do conhecimento, mas na ordem do eu e do ser. É um progresso que nos faz ser mais, que nos torna melhores. É uma verdadeira conversão que muda o ser daquele que coloca na prática a filosofia. Para que isso possa acontecer, é preciso esvaziar-se de si mesmo. Se esvaziar no sentido de ter humildade para aprender, ter humildade e estar aberto para viver de modo mais autêntico, portanto reconhecer as próprias inconsistências, por exemplo, a procrastinação que te corrói, a agitação e a preocupação que te deixam sem paz e tranquilidade, os maus hábitos que te afastam do seu eu verdadeiro. Olá, eu sou o Paulo Rafael e nesse vídeo do Superleituras iremos aprender, na prática, como a filosofia é um estilo de vida e não algo chato e difícil. Vamos desenterrar em sete lições e mais dezenas de frases para guardar para sempre dos antigos filósofos sobre a indescritível arte de viver, apresentando a filosofia como um assunto imbuído de um poder potencialmente transformador que pode ajudar a mudar a sua vida. Se esse é o seu desejo, podemos trilhar um caminho juntos. É só ir no link da descrição para saber mais. Vamos começar a viver a filosofia. 1. Portanto, meu caro Lucilo, comece imediatamente a viver e conte cada dia separado com uma vida separada. Em contraste com a filosofia moderna, os filósofos antigos não estavam preocupados com a produção de um jargão técnico reservado para especialistas, mas com a obtenção da sabedoria para instigar uma transformação do eu. Os filósofos modernos são artistas da razão, enquanto os filósofos antigos eram artistas da vida. Ele, o filósofo, é quem de fato sabe o fundamental, como viver. Muitos dos grandes filósofos antigos viam os humanos, como em sua maioria, vivendo vidas equivocadas, cheias de medo, ignorância e idiotice. O filósofo americano do século XIX, Henry David Thurow, resumiu essa visão dos filósofos antigos escrevendo A massa de homens leva a uma vida de desespero silencioso. A única coisa que permitiria ao indivíduo libertar-se da rotina da existência humana diária e atingir um estado superior de ser era, segundo os antigos, a sabedoria. 2. A filosofia não é uma ocupação de natureza popular, nem é exercida por causa da autopropaganda. Sua preocupação não é com palavras, mas com fatos. Não é realizado com o objetivo de passar o dia de uma forma divertida e tirar o tédio do lazer. Ela molda e constrói a personalidade, ordena a vida, regula a conduta, mostra o que se deve fazer e o que se deve deixar de fazer. Sente-se no leme e mantém-no um rumo certo enquanto se é lançado em mares perigosos. Sem ela, ninguém pode levar uma vida livre do medo ou preocupação. Hoje, onde se estuda filosofia, é mais comumente para fins como entrar na academia ou para se treinar nos rigores da lógica e da argumentação. Para os antigos, estudava-se filosofia para se tornar um indivíduo totalmente desenvolvido, capaz de navegar pela vida com o maior sucesso possível, imune aos problemas, preocupações e medos que atormentam as mentes da maioria. Enquanto a maioria hoje não pode ou não está disposta a passar por uma ruptura tão grástica com o status quo, os antigos filósofos propõem exercícios práticos potencialmente transformadores. Esses exercícios podem ser praticados por qualquer pessoa, a qualquer momento, e podem potencialmente elevar o eu e a visão do mundo a um nível mais alto do que a maioria pode compreender. Todos esses ensinamentos e todos da mesma natureza, medita-os dia e noite, sozinho ou também com um companheiro semelhante a ti. Assim, jamais experimentarás perturbação nem em sonho nem na vigília, mas viverás como um Deus entre os homens. Os antigos filósofos estabeleceram numerosos exercícios espirituais práticos que podemos agora mesmo pôr em prática. Vamos experimentar três tipos poderosos de exercícios. uma meditação sobre a morte, uma premeditação dos males do futuro e assumir uma visão de cima. 4. Quatro. Persuade-se de que cada novo dia que amanhece será o último, então você receberá cada hora inesperada com gratidão. Reconheça todo o valor de cada momento do tempo, que é acrescentado como estivesse acontecendo por incrível golpe de sorte. Que todos os seus atos e pensamentos sejam aqueles de alguém que pode partir da vida neste exato momento. A meditação sobre a morte é, na verdade, uma meditação sobre aprender a viver. Entender que só temos o hoje, portanto não devemos resolver todos os problemas da vida num único dia. Não ficar tensos, angustiados por tantas coisas que estão fora do nosso controle. Viver consciente da única certeza. Estamos vivos agora. Portanto, devemos fazer a nossa obrigação diária. Não procrastinar. Não alimentar mágoas contra os outros. Tratar bem cada pessoa ao nosso redor. Ele rouba os males presentes do seu poder, quem percebeu sua vinda de antemão. Premeditação dos males é fazer o exercício de contemplarmos antecipadamente eventos potencialmente dolorosos, reconhecendo as situações que tememos como uma possibilidade. estaremos mais bem preparados para suportá-los e superá-los. Como explicou Seneca, o que é bastante inesperado é mais esmagador em seu efeito e o imprevisto aumenta o peso de um desastre. O fato de ter sido imprevisto nunca deixou de intensificar a dor de uma pessoa. Esta é uma razão para garantir que nada nos surpreenda devemos projetar nossos pensamentos à nossa frente, a cada passo, e ter em mente todas as eventualidades possíveis, em vez de apenas o curso normal dos eventos. Observe e veja os cursos das estrelas como se você estivesse correndo ao lado delas e permaneça continuamente em sua mente sobre as mudanças dos elementos uns nos outros, pois essas imaginações levam à sujeira da vida na Terra. Quando você estiver raciocinando sobre a humanidade, olhe para as coisas terrenas abaixo como se de algum ponto de vista acima delas. Um dos mais poderosos e potentes exercícios espirituais antigos envolvia assumir uma visão de cima. Os antigos pensavam que, ao contemplar o vasto e majestoso universo, pode-se elevar-se acima de todos os problemas terrenos e olhar para o mundo como se estivesse de cima. Antes da última lição, faça um convite para mudar sua vida. Como você percebeu, a filosofia é um estilo de vida, com diversos exercícios práticos e didáticos para se colocar em prática. Não. Trata-se de algo chato só para gente intelectual. Portanto, quero convidar você a conhecer um caminho simples e fácil, mesmo sem saber nada de filosofia. Para saber mais, é só clicar no primeiro link da descrição. Lá eu te contarei mais. Vamos à última lição. 7. Coloque diante de sua mente a vasta extensão do abismo do tempo e abrace o universo. Depois, comparar o que chamamos de vida humana com o infinito. Procure elevar-se e transcender-se a si mesmo, olhar do alto. Persista na beleza da vida, observe as estrelas e veja a si mesmo correndo com elas. A sabedoria e a admiração têm uma conexão estreita. Tanto Platão quanto Aristóteles afirmavam que a filosofia havia nascido do assombro, e que o filósofo era continuamente sustentado pelo assombro em sua busca pela sabedoria. A contemplação é um verdadeiro remédio para nos elevarmos do tédio, do dia a dia. Para colocar a filosofia como estilo de vida, clique aqui. Nos siga no Instagram para mais conteúdos. Um grande abraço e até breve. Tchau. 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 Tchau.